O vereador Jean Carlos utilizou a tribuna para fazer cobranças a Saneago em relação a instalação de redes de esgoto na região oeste. Na verdade eu venho aqui mais uma vez, um assunto de certa forma que tem passado um pouco desapercebido, vereador Fernando Paiva, a partir do ano 2019, são as obrigações da Saneago em relação a rede de esgoto na cidade de Anápolis. Eu quero relembrar aqui que em 2014, a partir do momento que em 2013 nós começamos, vereador Elias, nós tivemos uma série de reuniões com a Saneago, inclusive com os profissionais dos técnicos de Goiânia, e em 2014 nós recebemos uma informação por escrito aqui, que nós teríamos o início do processo de implantação de esgoto dos bairros da região oeste, que são os bairros adjacentes à APA de João Leite. Por que eu estou falando isso, vereadores? Porque nós estamos aí já praticamente há sete anos aguardando essas providências e lutando para que isso realmente venha a acontecer. E nós tivemos essa confirmação por escrito em 2014, que no PAC-3, na nova licitação, nós teríamos a implantação da rede de esgoto no Itamaraty, no Bom Sucesso, no São Lourenço, no Freostac. E por que eu sempre estou reiterando essas necessidades, às vezes até ficando chato, mas é que infelizmente a coisa não acontece. E a população continua a sofrer com essa deficiência.